O Ministério da Saúde mostra o Maranhão entre os estados com o menor número de notificações em casos de dengue no trimestre passado e o sexto no ranking nacional em número absoluto de casos. Maranhão também apresentou uma redução de 18 casos no primeiro trimestre de 2013 para 11 no mesmo período deste ano. Mesmo não tendo nenhum óbito até agora sendo registrado no período, é preciso que a população, quando tiver sintomas compatíveis com a dengue, procure orientação médica. Na capital maranhense, o número de casos de dengue tem aumentado. Os 100 casos que foram registrados em 2013 passaram para 162 casos só no primeiro trimestre deste ano, no que resulta um aumento de 62%. E nós conclamamos não apenas aos agentes de endemias, à Secretaria Municipal de Saúde, que intensifica as ações do combate ao dengue, quanto também à população. Ver se não tem tampinha de refrigerante com água acumulada e virar tudo de cabeça para baixo. Eu não deixo acumular água se tiver pneu, pneu velho no quintal, garrafa, sempre deixo emborcado. A nossa equipe de reportagem passou por algumas ruas de São Luís e percebemos que a população infelizmente contribui para o aumento dos casos de dengue, deixando lixos, pneus, latas e potes com água acumulada.